Seis anos depois, o futebol moçambicano vê uma equipa sua qualificada para a fase de grupos das afrotaças. Trata-se da associação Black Bulls, que carimbou o passaporte para a fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol, Taça CAF, também designada Taça Nelson Mandela, eliminando o A.S. Otô do Congo Brazzaville. Hélder Duarte, na partida da segunda mão, armou uma equipa com intenções ofensivas, mas foi nessa tónica que o jogo foi, ao intervalo, com o nulo a prevalecer, um resultado que favorecia a equipa moçambicana, que continuava em vantagem na eliminatória. A situação do A.S. Otô agravou-se a passagem do minuto 78, quando Ejaita, que saltou do banco, anotou o golo que dava dupla vantagem à equipa da Black Bulls. Estava a vencer no jogo e tinha dois golos de vantagem na eliminatória, o que obrigava o seu adversário a marcar dois golos para inverter o cenário. Com este cenário, o E.S. Otô acionou aquele que poderia ser considerado o seu 12º jogador nessa partida, o árbitro tuneguesino, que, ao minuto 90, assinalou uma grande penalidade favorável à equipa do E.S. Otô. Penalidade inexistente. Coube ao jogador Cruz anotar a grande penalidade, que empatava a partida, mas que ainda mantinha os touros em vantagem na eliminatória. O jogo ficou inclinado e com a turma da casa a pressionar para obter o segundo golo, algo que aconteceu à passagem do quarto minuto de compensação dos 90, quando Prince fez o 2-1, colocando a eliminatória com o agregado de duas bolas para cada um dos lados. E, como estava escrito, nem o apoio do árbitro, muito menos o antejogo do E.S. Otô, foi suficiente para evitar que, seis anos depois, a Black Bulls fosse a equipa moçambicana que atingia um marco histórico, que é o regresso do futebol moçambicano à fase de grupos das afrotaças, concretamente a Taça Café, dois anos depois da equipa ter sido eliminada na corrida à Liga dos Campeões Africanos. E aí